O caminho é Jesus O caminho é Jesus O caminho é Jesus O caminho, o caminho é Jesus O caminho é Jesus O caminho é Jesus Canta, eu preciso ser amado Canta, vai Eu preciso ser amado E amar, ser perdoado E amar, ser perdoado O caminho é Jesus 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 Eu procuro a verdade Eu procuro a verdade Ver a verdade Ver a Deus eternidade Ver a Deus eternidade E a verdade A verdade é Jesus É Jesus A verdade é Jesus A verdade é Jesus Eu preciso de mais vida E a vida E a vida é Jesus 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 E o caminho E o caminho O caminho é Jesus A verdade é Jesus E a vida 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 é Jesus